E aí galera, beleza? Tendo pra vocês é mais um react E aí galera, beleza? Tendo pra vocês é mais um react Esse react foi pedido pela Dani Underline Extreme 7 Ela falou reage ao rap do Papyrus Acho que é assim que fala Papyrus Papyrus Undertale, beleza? Rap Game 04, beleza? Esse aqui é do canal do Canal... Ai meu Deus, esqueci Replay, meu Deus, não deu branco aqui agora Do canal Replay, mano Então vamos lá, vamos reagir, beleza? Lembrando que esse game, o Undertale, eu não joguei, beleza? Quem sabe onde eu jogue aí, né? Quem sabe onde eu faço uma live jogando esse game aí com a galera aí Com vocês aí, beleza? O título do vídeo aí é Rap do Papyrus Papyrus Undertale Rap Game 04 Não sei se eu tô falando certo o nome do personagem, mas tá bom Vamos lá, então vamos reagir então, beleza? Play Entro da hora, né? Do replay Eita Bugou, bugou, bugou Deseja abrir o rap Papyrus Sim Não, sim, sim Abrir o rap, né? Ô, louco Ficou da hora essa entrada, hein? Replay, ó Olha a hora Tá dançando, ó Esqueci o Papyrus Tá dançando Não importa onde, o que faça ou porquê Acredito em você E pra sempre eu vou ser O seu amigo Não sei o motivo e nem quero entender Eu acredito em você E pra sempre eu vou ser O seu sudo amigo O esqueleto mais valente O maior áudio de todo mundo Eu sou um grande guerreiro Inteligente e astuto Mais forte entre os monstros O mais sábio entre os homens Prazer, eu sou o Papyrus Não esqueça O meu homem sou bom Pai Pairus Pai Pairus Todos falam bem de mim Também sou muito habilidoso Em fazer você ir Criador dos melhores Piores Quebra-cabeças Vou te fazer um desafio Vamos ver se você aceita Essa charada Em decifrego Não vai resolver tão cedo Ainda bem que esconde Naquela árvore o segredo Imagina como é o sol No mundo dos humanos Vou chamá-lo de Papyrus Júnior Lhe contar meus sonhos Tô contando os minutos Pra esse dia chegar Só de imaginar Faz os meus olhos suar Não importa onde O que faça Ou porquê Acredito em você E pra sempre Eu vou ser O seu amigo Não sei o motivo E nem quero entender Eu acredito em você Pra sempre Eu vou ser O seu osso do amigo Treinando todo dia Um esforço surreal O meu sonho É se tornar Um membro Da guarda real E ser coma Imbatível Um Dainer imortal Ela é um pouco intimidante Mas é muito legal E eu o grandioso Honroso e belo monstro Vou caçar todo humano E rancar até o osso Sou ninja espadachim Kung Fu do Jet Li Ninguém pareu pra mim Faça inimigos cair Sabe aquela sensação Que aperta o coração E te faz lacrimejar Ou sorrir de um montão Não entendo muito bem Mas eu tô sentindo agora Sei que tenho que te caçar Mas não quero que vá embora Tantos momentos legais Tão alegre e verdadeiro Que todos passamos juntos Me chacoalho o esqueleto Mesmo estando diferente Nós podemos conversar Eu acredito em você Ainda há tempo de mudar Não importa onde O que faça Ou porquê Acredito em você E pra sempre Eu vou ser O seu amigo Eu sei o motivo E nem quero entender Eu acredito em você E pra sempre Eu vou ser O seu osso da amigo Eu sou o grandioso E pra sempre K K Ó já Diferente a música aqui colocar aqui né mano que eu acho muito foda então vamos lá é mano ficou da hora esse rap aqui mano eu curti pra caramba mesmo não conhecendo nem esse personagem do game nem jogando game né o game ou né eu sei quando eu já ouvi falar já tinha bastante rap sair do under tem um canal bastante senão nós temos alguns aí mas esse personagem o pai para os acho que sempre fala que eu pelo que eu vi no canal é preciso falando é nunca tinha visto né e cara eu curti bastante a letra achei legal a letra forma que foi cantada um pouco mais de boinha sabe sabe bem diferenciado achei que eu sei pra caramba achei legal mano e é um jogo parece bastante interessante né mano eu sei que ele é um joguinho daqueles gráficos antigos né se não me engano e nossa fala muito desse jogo aí pode ser interessante quem sabe onde eu jogue mas falando do rap aí curti pra caramba mano achei da hora a letra do rap a forma que foi cantada o a edição achei da hora pra caramba a edição que eles fizeram colocando meio acho que parte do jogo depois colocando a legenda do rap que foi cantando modificando ali né depois colocando outras coisas assim com muito legal mesmo curti bastante então é isso aí galera eu espero que vocês tenham curtido minha reação se vocês curtiram aí deixa seu like aí beleza comente aqui embaixo que a curtir lembrando como já tiver mais like apoio eu vou trazer aqui no canal e se você não é inscrito se inscreve aqui embaixo e ative o sininho para receber notificações dos próximos reacts beleza falou galera até o próximo react fui E aí E aí E aí E aí